Lembrando, eles eram só mais uma família da Valíria, eles não eram a alta soberania da Valíria, eles eram os Sousa ali da esquina, como eu falo sempre. Fala, meu povo! Tudo bom com vocês? Bem-vindos a mais um vídeo da nossa cobertura de Casa do Dragão, nova série do universo de Game of Thrones, que já está avalando as estruturas do universo da cultura cósmica. Exatamente, Cris Siqueira. Enfim, temos a abertura. Sim, muito se falou na semana passada sobre isso, as pessoas ficaram ansiosas por ver a abertura e eu acho que eles conseguiram o hype que eles queriam, né? Sobre a abertura. A partir do momento que você tira o pirulito sem nem ter colocado, sabe? Todo mundo estava esperando o pirulito. Aí o cara falou, será que vai ter pirulito? E aí todo mundo... Sabe o que eu achei legal? Aí depois ele falou, vai ter sim, semana que vem. O que eu achei legal é que nem teve espera para a abertura começar. Não, já foi... E o coração já pegou fogo ali mesmo, já entrou em sangue, em processo de fogo e sangue, aquela confusão habitual do fã de Game of Thrones. Cara, a internet, depois da abertura, se encheu de teorias sobre os motivos da abertura. Qual a mensagem que a abertura quer passar? Muito se discutiu também sobre a música. Teve uma galera que ficou super a favor e disse que ter a música original de Game of Thrones resgatou um sentimento muito grande com a série. E teve gente falando, poxa, eu queria alguma coisa diferente, afinal de contas é outra história. Então já vou deixar aqui minha pergunta para você que está assistindo esse vídeo. Coloca aqui nos comentários. Boa. Você é a favor ou contra a reutilização da música de Game of Thrones para Casa do Dragão? Panda Mendes ontem na live comentou sobre a referência de Star Wars, né? Acho que é legal você explicar para a galera que está aqui vendo só esse vídeo sobre a abertura. É, pode ver, a live está tudo lá. Mas basicamente Star Wars passou pelo mesmo problema, né? Quando cada filme de Star Wars repete aquela... De uma música de abertura de Star Wars que todo mundo é apaixonado. E aí, conforme outros filmes e outras séries foram aparecendo, novas aberturas foram vindo. Então eu acredito que seja a mesma coisa que o mundo de Westeros vai passar. Conforme a gente vai vendo outras séries, vai se desvinculando e tomando sua própria identidade. Eu acho legal, assim, quando você vai ver um filme de Star Wars, você já espera ver a música. É... Quando você vai ver um filme da Marvel, você espera o... Ah, é verdade. As séries, a mesma coisa. E quando você vê uma série de Star Wars também, você espera minimamente as notas ali daquela musiquinha original de Star Wars. Eu acho que isso é uma forma de criar uma imersão e uma identidade. Eu entendo que, por ser apenas o primeiro spin-off de Game of Thrones, exista esse desconforto. Eu entendo também que talvez o público de Game of Thrones não seja especificamente o mesmo que acompanha grandes franquias. É... A gente sabe que Game of Thrones forou a bolha. Saiu da bolha do nerd, da cultura pop, da alta fantasia. E foi para o público geral. Então talvez seja uma identidade que nem todo mundo compreenda. Mas que para a gente que gosta já do universo de fantasias e franquias e grandes sagas... Tarde de verão para a gente, gente. É, exato. Está tudo bem repetir a música por aqui. Nós vamos repassar a abertura e trechos da abertura com a nossa opinião sobre os acontecimentos. A gente acha bem simples, mas é importante a gente trazer a nossa opinião. Então deixa a sua opinião conforme a gente for comentando. Para a gente ver se tem outras coisas aparecendo ali que a gente não conseguiu prestar atenção. E acho legal reforçar aqui, antes da gente começar aqui a falar da abertura em si... Sim. Que a série Casa do Dragão, esse spin-off sobre a Casa do Dragão... É especificamente uma parte da história sobre a família Targaryen. Exato. Que como todo mundo sabe, veio da antiga Valyria e foi a única casa, além dos Vilarion... Que realmente sobreviveram à queda da Valyria e que trouxeram aqueles costumes e aqueles hábitos... Que a gente não conheceu, que a gente não viu. A Casa do Dragão é marcada por muita morte e muitos problemas. Crise de guerra, de conflitos internos, guerras civis, guerras sérias como a Guerra da Conquista... Por exemplo, com Aegon e suas irmãs. E toda a trajetória dos Targaryen tem como base, como linha narrativa, o sangue. É. Por isso que o nome do livro é Fogo e Sangue. Fogo, principalmente por conta dos dragões. E o fato desse ser o grande armamento da Casa Targaryen são os dragões. Exato. Todo mundo faz muita referência sobre ser uma grande arma nuclear. E do outro lado, a gente tem o sangue. É. Que é a consequência. A hereditariedade, as guerras, as mortes, tudo que envolve sangue. São dois conceitos. Eles querem conquistar e dominar através do sangue. Eles não se importam nem um pouco. Literalmente, o trono é uma junção de espadas de pessoas que morreram. Exato. E eles se sentam naquilo como se fosse um grande troféu. Então, assim, gente, normal matar gente ali. E segundo, a questão do sangue puro. Isso é muito importante pra eles. Eles se relacionam entre si, né? Porque eles querem manter o alto sangue da Valyria intacto. Então, assim, não dá pra passar pano, mas ao mesmo tempo dá. Porque a gente é desses e a gente é fã dos Targaryens. Mas a abertura reflete esse conceito. Bora lá, Pantaberno. Vamos começar, Crisiqueira. Nós começamos... Eu vou botar até em câmera lenta e não botei a música. Claro, porque senão a gente... Olha que lindo. Pausa, Pantaberno. Olha que lindo. Bom, aqui no fundo se retrata a antiga Valyria. Tanto que tem vários dragões, né? Sim. Vários dragões permeiam ali, vão aparecendo. E aí, na base desse símbolo da Valyria, aparece a coroa que retrata, na nossa opinião, a coroa de Aegon, o Conquistador. Sim. A gente tem esse histórico que ele traz. É. Desde que os Targaryens saíram da Valyria. Lembrando, eles eram só mais uma família da Valyria. Exato. Eles não eram a alta soberania da Valyria. Exatamente. Eles eram os souls ali da esquina, como eu falo sempre. Eles saíram de lá e fugiram de Westeros, fugiram para Westeros, por uma casualidade do destino do sonho de Daenerys Targaryen, que um dia acordou e falou, pai, vamos meter o pé que vai dar ruim na Valyria. Sabe o que é interessante? Eles abandonaram isso para trás. Então, eles não avisaram ninguém também. Eles têm um dedo ali na morte de todo mundo da Valyria também. Então, o sangue começa aí. Isso. Mas é interessante porque a Valyria foi construída, e a gente foi abordado isso nesse último episódio, no episódio 2. Ela foi construída ao redor de um vulcão, e Pedra do Dragão também, um vulcão em atividade. Sim. Então, existem algumas similaridades ali culturais dele. E quando a gente sai desse período da queda da Valyria, a saída dos Targaryen de lá, e anos depois, a conquista de Aegon, você tem uma trajetória ali meio que passiva, agressiva. A trilha de sangue, é. É, era meio que passiva, agressiva a existência dos Targaryen e Westeros nesses primeiros anos. Até o Aegon perceber que ele era a supremacia, sim, ele e a família dele, e que, portanto, ele poderia matar todo mundo e conquistar o que ele quisesse. Exatamente. E aí a gente começa essa primeira trilha de sangue a partir de Aegon e a sua conquista. Aqui no fundo dá pra ver sobre as guerras e embates que vão acontecendo, mas a trilha de sangue se divide em duas, porque o Aegon não fez isso sozinho. Não. Ele dependeu das irmãs. Com as irmãs que ele se casou, ele teve vários filhos, e aí a árvore genealógica da família Targaryen, após ter sido conquistada pelo... O conquistado Westeros, ela se divide e ela começa a aumentar, né? Então, dá pra ver aqui, ó, o símbolo, eu acredito ser da Rhaenys. Na esquerda é a Visenya e à direita é a Rhaenys. A gente vai seguindo aqui o que a Rhaenys trouxe. É importante todo mundo saber que a árvore genealógica dos Targaryen é uma das coisas mais complicadas da história de Game of Thrones. E é por isso, eu acho, que a escolha de colocar a árvore deles na abertura da série é muito emblemático. E fazer a linha da árvore genealógica deles com o sangue é mais emblemático ainda, porque foi literalmente por conta do sangue que essa árvore se montou. Exato. Quando o Aegon casou com as suas duas irmãs, ele tinha duas aliadas e duas fortes guerreiras ao seu lado. A Visenya, pra quem sabe, é uma guerreira na... Ela é literalmente melhor do que o Aegon, inclusive, em termos de batalha. Ela treinou com ele desde muito nova. Então, ela tem o mesmo poder de guerra que o Aegon tem. A Rhaenys, ela é mais politizada. Uma visão construtiva da realidade, né? É o que todo fandom de fogo e sangue costuma dizer. A Rhaenys foi a primeira secretária da cultura de Western. Sim! Ela reunia os bardos, os saltimbancos. Ela juntava todos os artistas e ela ficava, tipo, vamos ser felizes e mais nada. Só que, no momento que o Aegon decidiu realmente conquistar o continente inteiro, ele precisou usar aquela fatídica frase maravilhosa que eu tanto amo. Dividir para conquistar. Ele tinha o poder bélico de ter, na família dele, três grandes guerreiros. Ele, Visenya e Rhaenys. Cada um montou o seu dragão. Cada um foi pra um lugar diferente de Westeros. E eles se dividiram para conquistar mais rápido. E aí, não tinha como ninguém se defender. Por isso que a árvore se divide aí também. Boa! Eles se dividiram para conquistar o Westeros e se dividiram também na árvore genealógica da família. A gente vai seguindo a trilha a partir da Rhaenys. Sim. E aí, a gente chega até o filho, o primeiro filho do Aegon Conquistador com a Aenys. A gente também tem aqui uma parte muito bonita. Que eu acho que seria muito legal ver isso numa temporada, talvez, aí de Casa do Dragão. Caso eles decidam adaptar a conquista, seria legal ir até essa parte da disputa dos filhos de Aegon com as suas duas irmãs. E essa parte é uma parte bem relevante da história dos Targaryens. Sim. E aí, tem várias outras... Tá vendo aqui a coroa foi dividida? Porque tem por um caminho escuro. Sim. Esse caminho, muito provavelmente, é o caminho do Maegor aqui, ó. Sim. Que segue, mas a gente... Confect. Você sabia, Pandamente, que o fandom acredita... Dizem as fofocas de Westeros. Que a história do Aegon e suas irmãs é toda rechada de fofoca, né? Sim. Dizem que Maegor não foi fruto da relação de Vizênia com Aegon. Dizem que Maegor foi fruto de feitiçaria de Vizênia. Olha! Que ela queria ali, ela projetava um filho homem que fosse superior a Aegon. Afinal de contas, ela tem esse ranço aí de ser uma mulher muito forte e não ser a rainha, né? O Aegon é o rei, porque é homem. Então, desde sempre, teve esse trelelê. E aí, ela teria dado à luz a Maegor, que é a grande reunião do que os homens querem como líder. Olha! Ele é uma pessoa sem sentimentos. Ele é uma pessoa que apenas conquista. Então, ela deu à luz ao rei perfeito. Ao que ela enxerga, através de feitiçaria, que os homens precisam ter como líder. Era aquilo ali que os homens mereciam ter. E a gente sabe que isso é possível, porque a gente viu a Melissandre também dando luz à sombra. Sim, através de feitiçaria, né? Exatamente. Então, se isso tivesse aí uma adaptação, essa parte da conquista, talvez a gente visse... A gente pudesse ver essa parte. Esse ranço de Vizênia. Caramba! Continuando a trilha de sangue, se resume à hereditariedade Targaryen. Sim. A gente vai até Jhaerys. Jhaerys! Jhaerys e sua esposa, Alisane, né? Alisane. O Jhaerys, que apareceu no primeiro episódio de Casa do Dragão. É, aquele velhinho. Ele com um grande conselho e ele tentando decidir ali. A história da família dele, a partir dele, foi muito trágica. Sim. Ele perdeu todos os filhos. Todo mundo morreu. Então, por isso que esse sangue aí, ele explode em nove partes, assim. Então, ele teve nove filhos, né? Então, cada um tem a sua linha mesmo. E deu uma bagunçada. Porque é impossível não ter disputa com tanto filho querendo o trono, não é? E aí, era todo mundo querendo matar todo mundo, todo mundo querendo ocupar o lugar de todo mundo. E acabou dando nessa treta bizarra dele não ter um herdeiro óbvio. É. E, portanto, precisar apelar para o grande conselho para que eles escolhessem. Exato. Quem seria o sucessor do trono. E aí, a gente tem essa bifurcação da linhagem de Baelon, que se divide em um lado, Viserys. Do outro lado, Daemon Targaryen. Sim. Que é o que a gente está acompanhando agora na série. Exato. E aí, tem o fun fact, né? Do pai do Viserys ter sido o Baelon, dele ter sido um grande homem dentro da família Targaryen e falecido. Então, quando ele tem o seu filho homem nesse primeiro episódio de Casa do Dragão, ele tenta homenagear o pai, mas fracassa miseravelmente com a morte do bebezito. Sim. E a gente tem esses dois que claramente são uma forte marca de sangue na família Targaryen. Porque é a partir de Daemon e Viserys que a gente começa esse grande período de guerra civil na família Targaryen. Exatamente. É legal a gente ver, por exemplo, a queda ali nos dois buracos, né? Tanto de Viserys quanto de Daemon. Porque representa muito essas grandes alianças que eles fizeram. Os dois não tinham nenhum tipo de orientação. Eu acho legal a gente pensar nisso e refletir um pouquinho sobre o que aconteceu depois. Eles não tiveram grandes estrategistas Targaryen do lado deles, politicamente, para ajudar. O J. Harris, ele foi um grande rei, mas ele era muito distante dos netos. Ele perdeu todos os filhos numa casualidade do destino. Ele não esperava por isso. Tanto que, no final dos contos, ele precisou de ajuda para escolher quem seria o rei. E cada vez mais, a partir do J. Harris, a gente começou a ter os grandes senhores de Westeros interferindo nesse grande conselho, depois num pequeno conselho. E no ponto de vista sobre a família Targaryen, eles começaram a ficar mais vulneráveis. Depois do J. Harris. Foi abalado, né? Foi abalado. Exato. E a gente tem o Daemon indo por esse lado mais inconsequente da família Targaryen, que é muito habitual. E o Viserys indo para o lado mais preocupado e político, que também é muito habitual. Um detalhe importante é que esse lado do Daemon que está crescendo por aqui, aparece em dois símbolos lá no fundo. E esses dois símbolos têm o tom de azul dos Velaryon. Essa é uma informação importante que já está dando aqui. Mas a gente não vai dar nome aos bois, porque é importante a gente descobrir na série isso também. É, eu sei que tem muita gente acompanhando que não leu o livro, mas fiquem ligados nesses tons de azul, porque de agora até o que está todo mundo esperando ver, que é Daemon com o Rhaenyra, muita água azul vai rolar ainda nessa história. Então, fiquem ligados. Aí, continuando, a gente vai ver agora, perdeu o foco o Daemon e a gente foi para o lado do Viserys. Que é, basicamente, o que está guiando essa história da primeira temporada de Casa do Dragão. Essa aqui é a coroa do Viserys, porque ele se casa com a princesa Emma Targaryen. Sim. E a princesa Emma, se você perceber, em pouco tempo ela já se empapa de sangue, porque ela morre antes do Viserys. Sim. A história da Emma é marcada de muito sangue, né? Ela perdeu muitos filhos, então ela é muito triste por conta dessa história pessoal que ela tem. Ela teve mais abortos e bebês natimortos do que poderia se contar. A Rhaenyra é realmente ali a única filha de sucesso dessa aliança. E ela acaba morrendo em parto, então não tem muito como, tadinha, contar a história de Emma. Mas a gente tem uma subdivisão, porque Viserys depois casa com a Alicent, como todo mundo viu nesse segundo episódio de Casa do Dragão. Isso. E aí começa, de fato, a grande treta dos Targaryen. Porque o rio de sangue, o sangue com força, ele vai para onde, Cris, você quer? Nossa, ele vai direto para Rhaenyra Targaryen, que é a nossa querida herdeira do trono. A dita sucessora de Viserys I Targaryen, mas que é abalada pelas estruturas do patriarcado. Esse símbolo aqui é o símbolo do colar que ela ganha do Daemon no primeiro episódio. Exatamente. Isso é muito legal. A série está muito legal falando sobre isso, né? Mostrando esses easter eggs. E aí a gente tem um dragão. Embaixo de todas as outras casas. Todas as outras casas, ou seja, estamos ultrapassando esse período da supremacia Targaryen e estamos novamente reorganizando e recontando a história de Westeros. E aí a gente vê muito sangue da grande batalha da Guerra da Dança dos Dragões. E, cara, essa guerra, claramente, ela vai definir todo o futuro da família Targaryen. A gente tem um grande gap. Lembrando que Casa do Dragão se passa 172 anos antes de Daenerys Targaryen. Então, por 172 anos, o Westeros realmente acreditou que não existia mais Targaryen no mundo. Portanto, não existiria mais nenhum tipo de ameaça à liderança das casas de Westeros. O Trono de Ferro continuou existindo. É uma herança que os Targaryen deixaram para esse continente. O fato deles terem um líder para todas as casas e todas as regiões de Westeros se tornou uma grande questão. Quando a gente começa Game of Thrones, a gente vê exatamente as outras casas pensando Tá, mas eu preciso realmente me curvar a esse rei? Seja o Robert Baratian, seja a Cersei, seja o Joffrey, seja quem for. Não era habitual de Westeros ter um rei supremacista ali dentro daquele continente. Sim. Quem colocou isso na história deles foram os Targaryens. Então, existia muita contestação sobre essa organização política da história. E essa contestação começa internamente, nessas guerras civis que a gente vai ver agora nessa série. E é interessante que toda essa trilha de sangue retorna para essa maquete, esse diorama da Valíria que a gente viu no segundo episódio, que é uma grande maquete que o próprio Westeros mandou fazer a partir dos estudos dele. E o sangue continua vertendo para a Valíria. Porque os Targaryens falharam com as 40 famílias da Valíria. É, e é aquilo, né? Eles nunca tiveram o propósito de carregar o legado da Valíria, ou tiveram e não sabiam. Porque eu acho que a grande questão do sonho da própria Dany, lá na antiga Valíria, quando ela, de repente, recebeu esse chamado do universo, de receber esse sonho sobre a queda da Valíria, e ter a oportunidade de salvar, não só a sua família, mas como as grandes casas da Valíria, ela ali, no momento daquele sonho, ela teve algumas decisões que ela poderia ter tomado. Ela poderia ter avisado todo mundo. As 40 grandes famílias da Valíria, lá 5 poderiam acreditar nela. E poderia ter sobrevivido. Mas não, ela avisou o pai. E aí o pai dela catou as coisas e foi embora. Exato. A gente tinha os Velaryon, que literalmente já estavam no mar. Os Velaryon, eles não sobreviveram, porque eles eram parças dos Targaryens. É porque eles já estavam no mar mesmo. Eles eram uma das únicas famílias lá da antiga Valíria que não tinha dragão, por exemplo. Porque eles eram frota marítima. E pra quem viu Game of Thrones, sabe que não aparece Velaryon nenhum depois disso. Acabou por aí mesmo pra eles, sabe? Então, ela tinha uma opção. Ela podia ter ajudado todo mundo. E elas falham com a Valíria o tempo todo. Eles falham com o legado da Valíria o tempo todo. Exatamente. Eles falham com os dragões o tempo todo. A partir do momento que eles transformam os dragões em armas, eles falham com a espécie dragão. Nesse episódio, teve um comentário muito legal do Viserys em que ele diz que Veigar está triste, chorando. A própria Lena Velaryon fala que dizem que Veigar está isolada, chorando até agora pela morte dos seus dragões e dos seus irmãos. A queda, né? Porque a própria hereditariedade dos dragões meio que está acabando. Exato. Eles não se proliferam. Não tem mil dragões como tinha na antiga Valíria. Então, Veigar viu o ápice da sua espécie. E o fim. E a queda. Ela está envelhecendo. Exato. Então, ela está triste, sim. E está certa de estar triste. Errados estão os Targaryen que continuam fazendo festa. Exatamente. Entendeu? Em cima desse sangue todo que eles espalham ao longo da história. Eu achei essa abertura muito emblemática. Ela traz toda a ancestralidade de Targaryen. Traz a ancestralidade da Valíria. Traz essa história que é importante para todo mundo entender o que vai ser a dança dos dragões. Ela está longe de ser só um conflito de duas amigas que não estão se dando bem mais. Não é sobre isso, gente. Não é real sobre isso, tá? É maior do que isso a história. E é uma abertura que conseguiu simplificar uma árvore genealógica extremamente complexa. Exatamente. Então, focando nos personagens que têm mais relevância nessa árvore genealógica também. Porque tinha uma galera que tanto faz. Dentro dessa árvore genealógica. Dá para você resumir muito bem. E eu achei muito legal essa abertura, sim. Comenta aqui o que você achou da abertura. O que você achou desse segundo episódio. E principalmente, se você viu a nossa live. Sim. Quero saber se você viu. Todo domingo está rolando live depois do episódio aqui no canal. Boa, Cris e Quintal. Estão todos convidados a participar. Próximo domingo, terceiro episódio de Casa do Dragão. Corre para cá logo depois que vai ter live. E se inscreva aqui no canal para não perder os conteúdos que saem durante a semana também. Maravilhoso. Lembrando que sexta-feira tem o quê, Pandamente? Sexta-feira tem cobertura da série Anéis de Poder. Sim. Começa essa semana. Além de entrar em Westeros, a gente vai para a Terra-média também. Sim. Então, a partir de agora, sexta-feira, dia 2 de setembro. Às 20 horas, toda sexta-feira, live comentando os episódios novos de Anéis de Poder aqui no canal. Pronto. E se inscreva para não perder nada. Porque tem muito conteúdo legal saindo por aqui. Sim. Beijos. E a gente se encontra no próximo vídeo, na próxima live, no próximo episódio, no próximo capítulo da nossa existência na cultura pop. Porque está intenso esse ano. E a gente está amando. Beijos. E até a próxima. Tchau. 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 Tchau.